Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo já tem no YouTube, tá? Então, eu vou dar uma resumida aqui. Eu tirei o esmalte das minhas unhas e tô hidratando há dois dias, tá? Mas eu poderia ter feito isso depois que eu tirei o esmalte, mas por preguiça eu não fiz. Não é porque eu tirei o esmalte e já era tarde, eu acho. Agora eu vou dar uma afastada nas cutículas, eu não tiro, eu só vou dar uma maciada nelas e dar uma afastadinha e aproveitar e hidratar as unhas com repouso. Eu molho minhas unhas. Isso ajuda muito pra quem tem unhas ressecadas e cutículas também ressecadas. Não, ele dura muito. Olha, a unha fica assim. Eu vou deixar aqui uns dois minutinhos e vou afastar a cutícula com esse negocinho aqui, esse aqui é da Santa Clara. Eu vou deixar aqui nos colocados e eu vou deixar aqui conosco. Já te dê que vou deixar aqui com esse negocinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto